O que você quer, mano? O que você falou aí? Você que vai lutar aí hoje aí, mano? Depende, mano. Por quê? Não, porque os caras falaram que um cabelo de moita aí ia lutar hoje, mano. Contra um tal de TH aí, sei lá. Não, pode crer. Mas é porque, tipo assim, a minha luta demora 5 minutos, 10 segundos, tá ligado? Porque o cara lá é muito fraco. O cara lá é muito fraco, tá ligado? Aí eu vou tentar deixar essa luta um pouquinho mais longa, por uns 15 segundos, ver se dá alguma chance, tá ligado? Tá ligado? Porque eu queria saber que na última vez ele saiu fora, né? Ele não esqueci do Spider, não, né? Ele mesmo, cara. Que isso? É hoje, então, porra. É, mano. Quero ver lá apostar, hein, mano. Ganhar dinheiro. Eu vou lá, porra, hein? Eu vou apostar no 100, mano. Tô confiando na sua mão, hein, mano. É, host. Você já me viu perder? Quando você me viu perder? É, última vez o cara saiu, saiu... Ah, saiu, saiu com um chute na cara, ele caiu do palco, mano. Eu fiquei sabendo aí que os caras tá falando ali que ele falou que o maluco puxou o pé dele, mano. Puxou porra nenhuma, ele é cabaço, ele tomou um socão com o do local lá, mano. Dessa vez eu vou deixar essa luta pelo menos com uns 20 segundos aí pra vocês, pelo menos, verem eu lutando um pouco, tá ligado? É, que depois eu jogo ali de novo. Eu aposto lá, hein? Quero levantar uma grana hoje. É, fácil, fácil, mano. Dinheiro fácil, é a última vez eu ganhei uma graninha. Porque só eu apostei em mim, tá ligado? É, 8 horas, que eu lembro. Exatamente, mano, é nóis. Só apostar lá que é nóis, velho. Pode ir, pai, então. Valeu, valeu. Tá um maneiro, hein, chefão? É nóis, mano. Se quiser, é seu, velho. 4 milhões. 4 milhões, 4 e meio a gente fecha. Demorou, 5 é seu, velho. Tomando seu buraco, parece que você não vai pagar, mano. Mano, eu não sei se eu vou... Eita, porra! Cara doido do caramba, velho. Caralho, eu não vou com esse carro aqui não, velho. Eu tenho que comprar uma coisa pra me entunar, velho. Começando mais um vídeo com vocês, deixa o like, compartilha. Hoje é a luta, mano. Eu ainda não treinei, velho. Que eu não sei se eu vou entregar ou não, velho. Pode ir isso, velho. Deixa eu guardar meu carro aqui. Não, calma aí, calma aí. Deixa eu ver aqui, velho. Ô, rapazada. Onde vocês aí não tem uma faja pra vender, não, velho? Uma motinha faja? Eu tenho, eu tenho. Pô, quanto é que você vende ela, velho? 10 mil. Deixa eu na outra mão aqui, calma aí, calma aí, velho. Quanto é que tá aí a faja? 10 mil. Não, o cara tá uma bosta aí, velho. Não, eu vendo... 4 mil aí pra você. 4 mil, eu tava me tirando, velho. 500,00. Eu comprei por 500,00, mano. Só pra 500,00, então. Eu vendo por 500,00. 500,00, quem tá vendendo por 500,00, quantos? Eu. O cara de trás é ela lá, mano. Você compra por 500,00, mano. Mas quanto você compra no Sovereiro? O Sovereiro de 2 milhão nem vem. Não, Sovereiro eu não quero não. Eu quero só uma faja, velho. Tem a BMW ali, a Z4. A Z4 eu não quero não, mano. Essas carras aí chamam muita tensão. Os carras ainda não roubavam. E eu não tenho dinheiro. Você quer quanto, né? Na Z4? O carro não é meu. Não, o carro é... Pode crer. Deixa eu guardar o carro ali rapidão. Alguém é esse? Deixa eu botar ali o carrinho ali, mano. Vai ser essa moto aí. Só que não desse jeito, né, mano. Vou turbinar essa moto de um jeito que vocês nunca viram na sua vida, velho. Depois, lógico, eu tenho que tentar vender, que eu não sou palhaço. Calma, irmão. Só guardar aqui. Aí, essa parada aí não tá estragada, não, né, velho. Você não meteu louco, não, nessa moto aí, não. Tá novinha, pô. Tá novinha. Não sei lá, velho. A última vez que eu comprei uma faja aí, bicha veio estragada, meu. Motor ruim, velho. Caraca. Essa aí tá com motor bom, velho? Tá nova. Tá nova, né, velho. A última vez o cara falou isso também, velho. Posso dar uma volta aqui, velho? Faja? Tá vendendo por um real, mano? Promoção. Caralho. Como assim? Vou mandar o dinheiro da sua mão. Vou lá no banco pegar o dinheiro. Pô, mano, mas aí, por favor, velho. Vamos lá, eu vou passar Paypal pra quê, mano? Vamos lá pegar. Eu não gosto de dinheiro na mão. Ah, você vai lá no banco também, mano. Você deposita lá. Bora, bora. Tá metendo louco aí, tiozão. Deixa eu botar lá 500 conto, mano. Tá bom, velho. Eu vendi a outra por 1.800, velho. Só que essa aqui tá bem surradinha, não tô vendo ali. Mas tá de boa. Lá o cara dá um jeito. Meu Deus, com duas pessoas, isso aqui parece uma lambretinha de idoso, velho. Vou nem trancar isso aí, não. Ninguém rouba, não, velho. Deixa eu te passar, eu. Manda aí. Aí, certinho, é? Certinho, mano. Vamos lá, depois você tá aí que eu te deixo lá de volta, se quiser. Pode crer. Vambora, vambora. Tá certinho, mano. Agora tem que ir lá na mecânica turbinar essa moto, filho. Vou comprar dinheiro, vou comprar roupa, depois. Pode crer, bora. Fiquei sabendo que agora estão vendendo uma Juliette aí. Você sabe onde é que compra, mano? Não sei disso não, mano. Uma Juliettezinha, óculos em branco, velho. Ela tá querendo pegar esse óculos, velho. Vou ver se eu acho. Pode crer. Pô, cara do tempo ali. Você vai na luta, ó? Eu vou. Tem que ir, né? Que eu vou lutar. Aí fica... Pode crer. Aí é só. Se você quiser ganhar dinheiro fácil, eu vou apostar lá no Esquisito, Spy The Silva. Que hoje eu vou ganhar fácil. Olha o outro lado, de boa? Ó, eu vou apostar um milhão em você. Mano, pode apostar. Com certeza. É fácil, mano. Eu ganhei a última, tudo tranquilo. Pode ficar de boa. Tranquilo, tranquilo. Pode ficar de boa. É, é, é. É, é. É, é. Que marcação é essa, mano? Não marquei ligado nenhum. Muita porra. Já tá marcado o local de evento. O local de evento mudou, mano. O cara marcou aqui, não sei porquê, velho. Mas já tava marcado na moto aqui, o GPS da moto dele. Vou dar uma equipada na moto ali. Olha o cara que aguentando lá, mano. Olha ele no anônimo. Olha lá. O mano que vendeu a moto pro rapaz cabelo verde. O cara falou que vendeu a moto com motor velho. Olha só, velho. O cara vendeu com motor velho, velho. Você vai ficar assim não, tiozão. Cadê mecânico? Ninguém, mano. Hoje tá vazio. Vou chamar o mecânico aqui, velho. Vou chamar o mecânicozinho aqui, vamos ver. Por favor, tenha mecânico, mano. Não tem... Aê, Johnny Santos, mano. Vamos dar uma equipada nessa motinha, filha. Vamos ver se ela empina essa moto, deixa eu ver. Eita porra, ela sai um pouquinho só do chão, olha lá. Um pouquinho só, velho. Olha lá, seu mecânico. Boa, meu irmão. Beleza? Tranquilo, mano. Você consegue dar uma turbinada nessa motona aqui, velho? Dá sim. Vamos passar a chave. Eu quero ver se ela... Não precisa mais de dar chave não, velho. Não precisa não? Vamos lá, mano. É, muda o sistema da gente agora. Que boa, é melhor ainda, mano. Agora eles conseguem turbinar sem precisar de passar a chave aí. Tá top, hein, mano. Vamos lá, vamos lá dar uma olhadinha. Como é que vai deixar essa moto aqui, filho? Mano, eu fiquei sabendo que tá pra deixar ela top, tá ligado? Bem modificada, mano. Vamos lá. Vamos ver o que você consegue fazer pra nós aí de modificação. Depois a gente mexe na pintura. Alô. Cane de descarga. Tem como bater um louco, né? Mudar escapamento? E agora? Vamos ver o caninho de descarga. Escapamento não. Tá que pariu. Olha aqui, ó. Deixa eu botar. Parol. Parol. Não deu nada, hein? Mas ok, mano. Não consigo que esse cara fale pra mim que não dá pra lutar. Deixa eu ver o que ela necessita. Ó, o freio dela tá atento, entendeu? O freio dela já tá bom, já? Já, já tá bom o freio dela aqui. Pode crer. Vou botar um motorzinho aqui, né? Não, não. Calma aí, mano. Eu quero mudar a aparência, mano. Ah, você quer mudar a aparência? Exatamente. Quero ver o que você consegue mudar pra mim aí, velho. A aparência, vamos ver aqui se a gente consegue tirar o retrovisor ou não consegue. Tô vendo que não vai dar pra fazer nada nessa moto, velho. Vou trocar o banco aqui. Trocar o banco? Cadê o banco? Ó, a aparência aqui a gente só consegue nela mesma aqui. É só a pintura, a cor e provavelmente a gente pode trocar a cor da roda. Que isso, mano. Dá pra mexer em nada na moto, velho? Não, nela dá pra mexer em nada. Que isso, velho. Tá de pararaçada, mano. Essa motinha. Eu já vi uma moto igual essa aí com a cana de descarga pra cima. Porque essas motas assim, difícil. Deixa eu ver o que vai dar isso aqui, gás. Calma aí. Terminamos de mexer na motinha, mano. Botei umas rodinhas diferenciadas. Ela não dá pra mexer em muita coisa, mano. Isso que é foda, velho. Mas consegui mudar a cor dela. Tá de boa. Tá com retrovisorzinho. E botei um nitro, mano. Botei um nitro que eu vou testar agora. Eu quero ver se ela vai correr, velho. Na real, o que faz correr é o motor, né? Eu não tô ouvindo o barulho do nitro, não, velho. Deixa eu ver. Tô botando o máximo aqui nela, velho. Nada, 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 velho. Eu vou ver da descida. Cara, eu gastei 20 mil nessa moto, mano. Deu 20 mil, velho. Tudo nela, velho. E ela não tá correndo. Pra correr mais, tinha que botar no motor nela, velho. Mas tá de boa. A motinha tá tranquila, mano. Dá pra gente ir lá. Agora eu tenho que trocar de roupa. E treinar um pouquinho, mano. Vou treinar ali na frente, ali da... Tá ligado aquele lugarzinho? Eita, porra, polícia. Deixa quieto. Volta, volta. E vou treinar bem ali, ó. Porque o pessoal vai ver, caralho, ele tá treinando, tá ligado? Vai querer todo mundo vai querer apostar em mim, velho. Deixa eu trocar a roupa ali e já volto com vocês. Calma aí. Aum. Agora eu já tô com todos os meus chakras. Todos restabelecidos. Agora já tá de boa, mano. Vamos se levantar. Começamos com o pôr do sol aí, iluminando o corpo. Pra poder equilibrar o poder aí, mano. Agora a gente vai treinar, tio. Já tá com a roupa certinha ali. Não vai tá falando nada, não? Alô? Tá ouvindo aí, irmão? Tá ouvindo aí? O que que tá dando aí? Vocês estão agachados aí. Tá dando ruim? Não, vai ficar escondidinho. Ah, pode crer, velho. E aí, vocês vão fazer um negócio da aposta lá que eu falei ontem, mano? Rapaz, não tô sabendo nada, não. Eu falei pros caras aí, mano. Quem é esse cara aí de máscara aí? Quem? O de guachim? Não, isso aqui de máscara aqui na minha frente. É, de guachim. Tá parado a meia hora falando no cara, o cara não fala. Não, é a máscara, entendeu? Ah, sim. É, porque... Sabe, a nossa mente, né? Pode crer. Não, foi pros caras aí, mano. Apostar no outro lutador, porque eu ia perder, mano. Tá ligado? Pra vocês lucrar aqui. Depois a gente dividir essa grana, tá ligado? Você vai lutar agora? É, daqui é a quinta luta minha, mano. A quinta já? É, a quinta luta, mano. Tô falando que é a minha. Vai começar a dez... É oito horas, vai. Daqui a pouco, velho. É, tem uns vinte e pouco minutos por aí. É, mas os caras não tão aí, mano. Aí é foda, né, velho? Então, eu posso passar no radinho aqui, se você quiser. Ué, fala aí, mano. Que os caras falarem que ia fazer um negócio, mas não tô vendo ninguém aqui, velho. É, foi. Qualquer coisa, fala pra me dar um toque no meu celular, mano. Se eles for fazer um negócio. De boa. Eles já sabem aí, já, velho, os caras. O chefe aí de vocês, já sabem. Pergunta ele aí. Calma pra porra, mas se o cara não responder ali, aí vai quebrar, velho. Aí eu vou ter que ganhar a luta. Eita, porra. Eita. Ah, capotaram esse carrão aqui. Isso aqui é uma Ferrari, velho. E aí, irmão, tá aí. Nossa, mano, isso aqui é uma Ferrari, velho. Dá pra ganhar uma grana, hein. Não vai dar nem pra treinar, vou ter que ir lá pra luta. E aqui, ó. Mudou de local, velho. Bora lá pro local, vamos ver se vai dar agora, hein. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vou lutar. Chegamos no local, mano. É aqui a luta, filho. Vamos ver o que vai dar aqui, mano. Como é que a gente vai fazer pra... Ih, eu tô armado. Como é que eu vou guardar isso, velho? Opa. Opa, aí, tranquilo? Tranquila, por aqui que tem que atrasse, mano. Isso, a lutadora, a visitante. Lutadora, mano. Lutadora, é só ir pra pegar a sua guireta aqui, ó. Com os dois sapatos que estão ali, chegou mais um lutador ali. Corra. Você vai encostar lá. Beleza, valeu. Valeu. Vamos embora lá, mano. Ih, tô vendo dois aqui, tinha um lá do outro lado. Vamos ver o que vai dar aqui, antes que eu tenho que encostar. Opa, irmão. E aí, irmão, bom? Tranquilo? Qual que é o seu, vulgo, gente boa? Esquisito. Ó, esquisito. Pode ir na vaga que o senhor achar melhor. Lá em cima, lá é a academia, tá bom? Pra um pré-aquecimento. Beleza, beleza. Fica à vontade. Vamos subir lá, valeu. Deixar meu motão aqui, mano. Vai tomar o sol que Deus deu, filho. Ih, agora eu vou ter que guardar minha arma, velho. Chegou uma vaguinha aqui também, viu? E aí, esquisito. Tranquilo? Já chegou cedo também, hein? Não é cedo não, né, mano? Já tá na hora. Mano, acabei de guardar. Tá, bora o racha, eu e tu. Tá, doido, essa moto não dá, não, mano. Calma. Não, mas o Fábio vai ser eu e tu no racha. E eu e você, eu não falei das motos, pô. No racha do que, hein, mano? Correr de a pé. Tá, doido. Vou ali em cima que eu tenho que aquecer, velho. Tá, dá uma corrida aqui. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Opa, o problema é que o ringue agora tá fechado, né? Vocês podem dar uma palavra aqui. O que é o negócio? Pode falar. Pera aí, deixa eu começar a gravar aqui. Beleza. Ô, mano, sai de trás, caralho. Nem que tô atrás de você, tio. O que que é, o que que vocês vão fazer aí, mano? Algumas perguntas pra vocês aí. Fala aí, fala aí. Pode falar. Então, a todos que assistem ao Jornal Charmoso News, estamos com dois lutadores aqui. Se apresentem aí, por gentileza. Fala, mas tá na esquerda. Sou o queimadinho. E o outro... Sou um esquisito. Esquisito, tranquilo. Os dois vão lutar contra ou estão apenas conversando? Não, não vou lutar contra não. A gente só tá aqui conversando. Mas a gente vai lutar também, mas não vai ser contra um ao outro, não. Eita, pô. Tem uma garola lá, mano. Como que foi a primeira luta de cada um aí? Deixa ele falar, mano. A primeira luta, pra mim, foi uma luta bem fácil, porque não tinha o ringue todo fechado, né? E foi mais fácil, porque tinha como jogar a pessoa pra fora do ringue, né? Aí eu fui usar essa estratégia, mas agora não vai ter como, né? Vai ter que ser no braço a braço. Tá. E o senhor esquisito, como que foi a luta dele? Cara, eu não sei como é que foi a minha luta muito, porque foi cinco segundos, né? O cara lá não aguentou muito, é um fracote. E aí, talvez, ele pediu uma revanche e eu acabei aceitando aí. Vamos ver se eu consigo deixar pelo menos dez segundos no ringue ali o rapaz ali. Tá certo. E o que vocês esperam hoje, nesse segundo dia de evento aí? Eu espero ganhar, né? Pode crer. Bela palavras, bela pra vala. Eu espero que minha luta dure pelo menos vinte segundos pra ter uma emoção do público aí. Eu espero também que os rapazes saibam me perder, porque a última vez eu fui agredido. Deixa registrado isso aí. O rapaz me agrediu. O lutador. Eita, pô. Tá bom, mano. Se vocês não quiserem, tá de boa. Tem como os senhores dar uma distância aí, por gentileza, só pra poder pegar um ângulo. Caralho. Tá, pode continuar aí, ô senhor esquisito. E aí, o rapaz me agrediu, não aceitou. Falaram que puxaram o pé dele. Parece que até botaram o ringue lá por causa disso agora. Que não tem como sair. Sim, sim. Talvez agora eu vou jogar ele por cima do ringue e falar que alguém puxou ele também. Então, fica registrado. Aí vai ser o E.T. que vai puxar ele. Exatamente. Tranquilo. Então, uma boa luta aí pros senhores. E espero que dê tudo certo aí. Muito obrigado, senhor irmão. Bom trabalho pros senhores aí. Igualmente, igualmente. Valeu. Bom trabalho pros senhores aí. Vamos subir ali, mano. Caralho, aquele ringuezão, mano. Depois eu quero ver como é que ele é, velho. Pô, aqui em cima aqui tá uma academia, os caras falaram. Tá nóis. Academiazinha aqui, bem. Porra, academiazinha aqui tá foda, hein, mano. Tá enferrujadaça, velho. O problema agora é o ringue, hein. Não tem como usar estratégia mais. Pô, a de crema vai ser fácil do mesmo jeito, tá de boa. Vou pegar um peso aqui, velho. E aí, lutador. Fala aí, fala aí, galera. Calma aí, mano. Tem que ser que eu vou pegar o peso aí. Tem que ser esticar o músculo aqui. Pega aí, pega aí. Dois. Um. Caralho, a fibra tá foda, mano. Treinei pra caralho esse final de semana aí, velho. Também, rapaz. Tô treinando dentro de semana passada. Três. Sem querer, eu tirei quatro dentes do cara, velho. Que eu tô batendo no cara, velho. Nossa senhora, aí você quebrou o cara, hein. É foda, é foda, mano. Foi sem querer, velho. Quando eu tava treinando lá na praça, lá, os policial chegou e embaçou comigo. É foda, é foda aqueles coxinhos lá, mano. Sete, sete, sete. Já tá de boa, mano. Se não... Seis. Vai ficar muito febrado, velho. Você tá doido. Eu vou até dez. De crema, vou lá embaixo ver aquele ringue lá, como é que é, velho. Vou calcular a estratégia. Essa aqui é a Globolete, irmão? Vista porra, Globolete? Deixa eu ver como é que é esse ringue aqui, mano. Opa, senhor. Não pode sair de lá, não, senhor. Tem que voltar pra lá. Pode ver o ringue, não, senhor? Não, não, não pode, não pode. Oxi. O lutador não pode sair de lá, não, senhor. O lutador não pode ver onde vai lutar, não. Tem que ser surpresa. Negativo, senhor. Sim. Ah, correto. Faz sentido pra caralho isso aí. Não pode ir lá olhar o ringue, não, senhor. Infelizmente, não é a porta da empresa. Entendi, entendi. Quer dizer, nós não pode. Já vi 50 caras passadas. Acabar com o cara, rapaz. Eu tô com fogo, eu tô querendo. A gente quer lutar do... Não pode olhar o ringue e os... Não, é, a torcida pode. A torcida pode. Tá de boa, galera. Vou esperar aqui agora um pouquinho, vai. Até chegar os caras aí vai ser foda. Já vou dar um cortezinho aqui, velho. Tô sentindo o cheiro de fraco. Ô, Fê. Que que é, Santinho? Ô, esquisito. Eu? Chega aí. Tava meditando aqui, mas tava meditando, por favor. Que que é, Santinho? Que que é, Santinho? Meu nariz sentiu um cheiro de fraco chegando, velho. Eu já acordei, já fala. Ô, alguém aqui é organizador? Fala, não pode ser aí não, pô. Que que é? Pode, pô. Oi, manda aqui, é nóis. Ô, Leonardo. Ô, Leonardo. Os caras tão roubando ali em cima, ali. Os caras tão roubando ali em cima, ali. Tão usando vacina ali. Cara, é todo palhaço, aquele cara ali de cima, ali. Já perdeu, vai perder de novo. Mas tá de boa. Ih, quem é que tá falando, hein, seu otário? Cadê seu otário? Cadê seu otário? É tu mesmo, é tu mesmo, velho. Tu vai pra liberar. Vem cá, seu otário. Fala pra caralho e perde, pô. Vambora. Fala, é. Porra, os caras vão aonde, velho? Pode ficar tranquilo aí que ninguém vai fazer nada com você, não, beleza? Eu vou falar com os caras pra gente tá organizando aí quantas que vai ser as apostas aí pra gente ter um controle dessa vez, certo? Ah, tranquilo, velho. Qualquer coisa, se qualquer briga que tiver, você corre aqui pro meu L e que a gente sai daqui, beleza? Tranquilo, tranquilo. Sabe pilotar isso aí, né, velho? Claro, porque eu sou dono. Aí qualquer coisa aí, só chamar, velho. Pode ficar tranquilo aqui com os donos do evento. São todos meus amigos aqui, pode ficar suave que os seguranças tá tudo de olho, certo? Beleza. Mas como é que tá? As apostas já começaram, tá? Oi? As apostas já começaram, como é que tá aí? Então, eu vou conversar com o pessoal do evento agora pra gente ver isso daí, certo? De boa, depois você me dá um toque ali, ver como é que tá aí. Certo, eu vou... Vamos lá pra cima lá e você fica na concentração lá. Tranquilo. Certo? Deu uma treinada essa semana? Já um pouquinho, mas eu já conheço o lutador, não precisou tanto, não. De boa. Tá, tranquilo. Cadê o Clare Stone? Tá, tá. A apresentadora tá chamando aí. Tá, cadê? Tô procurando o Clare Stone. Dá um pulinho, dá um pulinho, ó. Cabine. Tudo bom? Opa, bebê. Dá um pulinho, menino. Tá parecendo um cangulú. Tô te pagando pra isso, porra. Ah, não pingou na minha cor, né, ó. Ó o cara subindo aí, ó. Mas aí você vê se você consegue... Colocar um outro evento depois do meio aí, porque fica 10 segundos só, não dá não, velho. Que? Ih! Ih! Já tô te ensando o cara aqui em cima já, velho. Vamos ver se esses caras vão virar. Vai bater nele, não. Tá perdendo a linha, na guarda? O que que tu tá falando aí, doidão? O que que tu tá falando aí, doidão? Tá perdendo a linha, na guarda não? O que que tu tá falando aí, doidão? Tá perdendo a linha aí, tá a lota não? O que que tá falando aí, doidão? Calma aí, pessoal. Vai querer brigar de novo, né? Vamos se controlar aí. Vamos se controlar aí. Ô, té, é. Cadê o Santos? Cadê o meu segurança? Cadê o meu segurança? aí ó pronto a equipe dele já pegou ele lá já acho que hoje ele aguenta mais que ele agora tá fechado a gaiola opa senhor, será que tem como adiantar a minha luta? o cara tá metendo o louco aí porra caramba esse que... tá metendo o louco aí esse vídeo a última lá ele cantou a vitória, ele perdeu agora você já cantou a vitória aí mas aí precisa nem de treino mano deixa eu ver se os cara vão apostar não vou adiantar não, a minha tem que ser a primeira que já já eu tenho que fazer um score aí tá ligado? tá numerado lá pessoal tá numerado, tá numerado a minha é a primeira, a minha é a primeira eu acho que não vai ter mais aposta vamos tentar realizar aqui, tá faltando só um lutador quanto já tá contra mim quantas pessoas já botaram dinheiro contra mim dinheiro? hoje não tá envolvendo dinheiro nenhum não hoje não estamos envolvendo dinheiro nenhum não certo tá certo não vai ter apostas não chegou informação pra gente aí que um dos lutadores tá tentando processar a organização, entendeu? é, ele é foda descobrimos hoje de manhã aí e assim... a gente tem que ser o máximo transparente com todo mundo a gente falou até a fatia que a gente tirou de tudo pra todo mundo ser o mais transparente possível o foda é que o pessoal tá espalhando aí mano, que teve mais de 5 milhões e seis é, que dia né então, mas assim... da informação que eu tive, quem falou isso foi repórter então eu não faço parte nem da organização pra poder ter controle ou ter acesso ao nosso nível de contabilidade, entendeu? então assim... repórter espalhando tudo aí só vindo ali, os recibos tá tudo na mão exatamente a gente tá esperando o processo aí que a gente vai ganhar dinheiro em cima disso entendeu? tá certo aí então, todos saíram prejudicados nessa né por causa de um talarica aí certo? aí é foda então é isso então todos prejudicados aí tá de boa, mano pô, você quer ganhar o dinheiro passa o dinheiro novo a minha luta não ocorreu você ganhou foi muito dinheiro da última né ganhei pouco, mas tá de boa vou fazer uma... você ganhou 10 vezes o que você apostou? então, pra nós então foi ele mesmo né, que ganhou a nota, não foi? foi, foi ele saiu feliz nessa né saiu feliz aí mais um cara lá ainda teve o bônus de vitória, não teve não? teve, teve já foi repassado já então tá bom mas aqui, ô lutadores eu vou fazer uma mini reunião com os senhores ali rapidamente, tá bom? só passar uma nova... o que que tá faltando viu? um novo aviso pros senhores aí pô, eu... eu vou ter que conferir no radinho aqui, tá bom? vou conferir já já quem tá faltando aqui deixa eu só falar com os lutadores aqui vamos lá, junta... ô esquisito só te peço um pouco de afastamento do TH ali que parece que ele tá meio alterado, beleza? toma cuidado aí só vai pra ele se acalmar pra aguentar 20 segundos sua luta é qual? a minha quinta luta vai demorar pra caralho quem vai lutar com outro dente de ar? caralho, os caras tão futos mano ainda bem que... quem que é o dente de ar? então ele compra aqui em cima de nós ignorem a infocação do mal aqui, tá bom? que eu não sei que que é isso aqui não, senhor que porra é isso aí mano? é uma segurança assim é uma espírita, irmão caralho, é a Beyblade ali, velho vamos lá, senhores todo mundo prestando atenção em mim aqui, ó é o dente de sinistra, velho é o dente de sinistra, velho política nova na questão de dinheiro aí, certo? a política nova é a seguinte... tem que olhar isso aí quem for contra quem aqui a luta vai ser, digamos organizada através da luta vamos supor a TH é esquisito, né? que é a luta que tá todo mundo esperando só dando um exemplo aí o senhor TH tá querendo lutar contra ele e como as apostas estão canceladas eu tô... a proposta nossa é a seguinte a aposta será dos dois, certo? da luta, vamos supor o esquisito quer apostar com o senhor cem mil que ele ganha do senhor aí os dois apostam cem mil, certo? e quem ganhar sai com a vitória aí com o dinheiro todo então essa é a proposta que eu tenho para os senhores para não houver roubo eu mesmo ou a minha equipe segurará o dinheiro da aposta, certo? para não ocorrer roubos aquele cara de branco ali os cabelos não parece o cara do Bitcoin essa é a forma criatividade, senhores quer apostar cem, quer apostar dez, cinco mil, um real se eu não quiser apostar nada também não precisa, né? não precisa é, obviamente não é o cabaço do caralho tá bom? eu quero apostar uma eu quero apostar uma pô, cara cabaço de uma entre vocês eu não vou me mexer com o dinheiro mais de lutador não devido ao problema aí que a gente descobriu através da inteligência nossa aí tá tudo, velho certo? é, então é isso acabou as apostas por enquanto vamos ver como vai sair de hoje se vai ocorrer problemas que é o linguiça aí? o linguiça a gente vai se organizar nesse queimadinho tá aí? queimadinho tá aí? caralho cadê minha equipe porra? brota 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 o whisky porra o whisky tu vai perder de novo menino? iiii é zoado é o dente de ferro é o dente de ferro dente de aço caralho, enche o lade aí, velho tá quebrando tudo não aguento mais esse porte girando puta que pariu puta que pariu, velho essa lade tá quebrando tudo, mano a gente tirou os barassol caralho, já volto, mano já volto, já volto, velho se leva da aposta aí os caras já meteu o louco, velho vou até mandar mensagem o cara é tão burro ele não sabe nem pular lá aí a prefeitura aí a prefeitura vai lá e fecha o evento, entendeu? aí depois é só não reclamar, né? fazer o que? só aceitar olha lá, custamos pra investir, ó eu criei esse octógono que é o jogo de luz ó, tá top o octógono ali, mano deve ser amigo do outro cabaço por aqui que tá querendo fazer doido aí, ó pois é criei a bagaça toda mandei pra prefeitura a documentação a prefeitura aprovou o projeto aí, olha lá pra você ver o corre-corre ao invés de ficar lá quietinho assistindo deixa a cara mascarada entrar e quebra também, né, pô sabe o quê? chega uma hora, irmão que você perde o controle de tudo por quê? porque os caras mete louco, entendeu? eles mete louco mas aí é só tirar os caras, pô você vê que é quatro caras idiotas só, mano mais ou menos é, já começa tirando um aí, pô pior que eu tô começando a querer isso mesmo lá olha lá, pô é só pra salvar, pô tem que passar o vá, pô vá pro vá porra mande todo mundo sentar que ele fica sentado e tal é esse cara que tá aqui embaixo aqui que a gente tá lutando pilha, velho ele é amigo daquele lutador que vai lutar contra mim pessoal, a próxima luta é o primeiro lutador entre ali titã e santinho senhores vão lá, tá bom? satã e santinho? comenta organizador vai até agora vai até agora vai até agora eita porra vai lá entrando vai lá entra vai começar, vai começar já tem uma hora que eu tô esperando a gente começar de organizar os negócios de os apósitos entre si aí que pariu velho aí é foda Santinho, Santinho Titã Santinho Titã Sempre tem os caras Santinho Titã Eu, eu, eu Encosta ali, encosta ali por favor Perda esse cara Os cara por ficar puxando o pé parece curupira Eu vou atirar, vou arrancar pessoal Bora Titã A pouquinho se eu tava no meu colo Caralho Não vai da pra ver essa luta Ih começou, começou, começou a porrada lá Eita porra Olha o porradeiro quebrando lá dentro da gaiola Não tem como sair não De quase tempo, todo mundo aqui de frente Tô vendo a porra da luta ali Cadê você porra, na foto A luta lá Fala aqui rapidão Rapidinho, segurança Vem cá Aqui meu irmão, vem cá É sério Eita porra, viu o tiro Já começaram Caramba Ô mano, parece esse binóculos aí pra dar uma olhada ali O cara não fala Cadê? Caramba aqui Ih, acho que acabou já O cara tá com a mão pra cima Caiu já, acabou já Caiu, caiu, ganhou Porra Vamos ver a próxima Caralho, vamos ver a próxima luta aqui então Calma aí Agora sim, agora vai começar a próxima luta hein mano Olha ali ó Já dá para ver de boa mano Aqui tá bem pertinho mano Dá pra ver com todos os socos entrando, tá ligado? Acho que vou deixar assim né Ah, onde que tá? Eu vou alternando, os cara correndo Mano, tá mó porradeira ali Esse cara é foda, desorganiza o negócio tudo Eu desorganizo depois, tá ligado? A luta, mano Aqui não, aqui Começou, começou, começou Porradeira, porradeira comendo Eita porra, na grade não, mano Com aquela planta ali, tinha que ter cortado Ó o porradeiro comendo Eita, toma no braço, toma outro no soco Que que é isso? Guilhotina, não pode Deu uma porrada por baixo, por cima no abdômen Eita porra, porrada na cara Tomou outro soco na cara, o cara tá sem colete, sem blusa Eita, tomando barriga Eita, mano, o cara é bom, ele aguenta a porrada Nossa, aquele cruzado donificou o rosto do outro O cara já tá quase caindo Eita, eu vi saindo um pouquinho de ketchup Caralho, mano, que porrada Dá pra dar porrada pra cá, mano Eita porra, tá séria a parada ali, mano Só para quando cair, mano Eu acho que é isso, só para quando cair Acho que não tem tempo não, hein E vai, toma porrada na cara, toma outro, toma outro Eita porra, o cara, o de vermelhinho tá batendo bastante O de azulinho aí nem bate Nossa senhora, afastou Já deu uma retão, já deu um chutão Já afastou, toma um chute na barilha Na barilha, velho, que que é isso? Caralho, não vai acabar isso não Eu tô cansado de duelar aqui com a voz, velho Vai, mano, acaba isso aí, velho Olha, dá pra ver a luz Caralho Afastou, e toma porrada, e toma outra, e toma outra Eita, deu três, seu cão retão na cara do cara, velho Hum, aquele de azulinho vai ganhando Não tá dando pra ver direito cada árvore, velho Toma um chutão Oh, chutou na partes baixas ali, não pode não, hein, velho Não tomou outro chute Nossa, tô brincando de chute, mano Não é futebol não, caralho Vai logo, mano Isso Mano do céu Aí Falei que o de azulinho ia cair bonito, velho Hum, aquele de azulinho vai ganhando Boa, boa, o cara ali ganhou O cara é bom de lua, velho Deixa eu ver como vai que tá Tem um helicóptero aqui em cima, mano Deixa eu olhar aqui quem vai lutar Quem tá de L aqui? Ah, aqui, porra, dois L, mano Ih, vai ter briga, hein, mano, vai ter briga, hein, tio Quem é aquele L ali? Tem ninguém dentro do L, mano, que porra é essa? Não pode te ligar Ah, rapaz, tava ali, foiendo lixo, eu vou levar no caminho Tem ninguém dentro do L ali, velho Que parada é aquela ali, velho O helicóptero sozinho Olha, adiante O helicóptero pequeno Tá terrível, irmão A PM tá lá fora, irmão É, aí pelo menos já dá uma ajuda É, aí pelo menos já dá uma ajuda É, mas não faz nada Você tá falando comigo, mano? Que eu tô de binóculo aqui, velho Não, 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 não Safe, safe, mano Pô, minha luta vai demorar um pouquinho, mano Tá esses dois L aqui Olha lá, olha lá, o L caiu, o L caiu, o L caiu O binóculo, o binóculo, o binóculo Comunicar o quê? Eita, porra, olha ele lá, mano Tinha que comunicar aqui Os caras chegando lá, idiota, olha lá, caindo Minha mãe do céu, velho Caralho, o cara vai meter bala no L, velho Minha mãe, olha a bagunça, velho Eita, sumiu Ué, como assim, velho Olha o L ali onde que tá Como assim, mano? Eita, que bruxaria da porra é essa, velho Não entendi, foi a nada, mano Caralho, minha luta vai ser depois dessa dali, ó Depois daquela é minha luta, mano Então já vou me aquecer aqui Já vou ficar preparado, mano, pra luta Ah, tô indo, tô indo Vambora, vambora Mano, aqueles caras tão tramando alguma coisa, velho Foda vai ser isso, velho Não vou conseguir ver Mano, tá muito ruim pra mim aqui, velho A textura aqui do jogo, velho Pode subir pra trás da escada lá mesmo, mano Mandaram eu entrar, velho Eu faço, eu faço Vou entrar, vou entrar aqui, velho Vou dar um praíso aqui Na entrada do THB tem muito Aqui, aqui, aqui pra vocês aqui, seus trouxas do caralho O que que é? Qual a pergunta, senhor? O que que você tá achando aí, seus telespectadores vai afetar? Senhor, porra Acho que é o bando de tu otário aí, vai vir mais uma vitória minha Tá vendo a vaca? Não não meio o cabelo dele não, seus povos Respeito lutado aí É só esse, respeito aí Vota moral, seu lololote Vamos lá Tá foda aqui a textura, mano Perrar perdeu uma vez Mas vamos voltar assim, velho Não, puxaram a perna dele Puxaram a perna dele Ele é ruim demais, velho Ele é ruim demais, velho Ele é ruim demais, velho Gota de pegar na perna de homem esse bairro Ele é ruim, velho Pula Ah, cara Rapaz, o trem bala, rodes de Deus Cadê o trem bala, porra? Esconde as crianças que se achar eu pego Ele deve estar sendo mascado por alguém lá Se um cavalo vier a cabeça daquele ali, ele quer comer o mato Esconde as crianças aí, velho 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 Tá um só, velho Vem pra cá, desgraça Alguém puxou a perna dele, porra Eu só tô olhando lá Se alguém passar a coisa pra aquele cara, velho Se ele perder, qual que vai ser o Miguel agora? Ele tá com medo, ele tá com medo Ele vai perder o meu nome agora, velho Qual que vai ser o Miguel agora? Não dá pra puxar a perna não Agora vai dizer que é o quê? Aquele monte de gente perto daquele cara lá, velho Eita, diabo O cabelo de alface vai ganhar de novo, viu? Ih, tá vendo? Parece que tá cagado, velho Olha lá, olha lá Oh, 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 oh Ah, não Só pra fazer enxame aí, ó Pô, aí, não dá problema não bater em doço, né, velho Dá problema não, né Não tem culpa não Dá não, dá não Aqui tá bem-vindido, bater em doço Tá bem-vindido Tá bem-vindido Aqui pode, aqui não tem faixa etária de idade, não Tá de boa Pô, qual que você me tira dele agora? Caraca, achei que eu vou perder essa, velho O que vocês estão achando aí, pessoal? Entra aí, entra aí Entra aqui na galera Aqui pode pular, tem que ser pular Vamos ver, vamos ver o que ele vai fazer Só um minuto, pessoal Ih, acabou! Ganhei! Ganhei! Ganhei, 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 ganhei! Ganhei! Caralho, com essa textura Pula não foi mal, o cara! Tem um cara ali que ia dar pra vocês Se eu sair agora vai dar maior prejuízo aqui Os cara tem que ficar esperando, velho O cara dá mais pesada que ia dar pra ti, hein? Então vamos lá pessoal, lutadores prontos, pode descer o sarrafo vai lutadores É os rapazes, é os rapazes Já toma já, já toma, já toma, já toma, já toma, 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 toma aqui, toma na cara, toma na cara, toma, toma Toma na cara, toma na cara, toma na cara, toma na cara, toma na cara Toma na cara, toma, aqui é brincadeira não tio só A gata apanhando feio tio Pau vai lá Nossa tio Caralho Nossa tio, deveria ter Nossa, olha o que a gata ta tomando Porra rapazes, tem 5 milhões no cabeça de cabeça de maconha Toma tio Toma 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 e retoma, toma outro Eita, eita, eita Toma Caralho, não vai cair não esse cara Tch 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 O cara não cai O cara é de ouro dos velhos da luta você botou na parede já era já era To mano de direita At %$N O cara não cai, velho! Toma nele! Ai, filho da puta, cai, velho! Toma nele! Que isso, mano! O cara é de guincho, velho! Que isso, velho! Tá usando alguma coisa, mano! Tá usando alguma coisa, velho! Que isso, velho! Que isso, velho! Não tem como, velho! Eita porra, velho! Estranho! Carai! Meteram a porra lá dentro, velho! Ô, médico, ele cara tá usando alguma coisa aí, médico! Faz uma barreira aqui, faz uma barreira aqui, faz uma barreira aqui! Estranho aquele cara lá no cair, mano! Ô, Samu, carrega ele até aqui, Samu! Tanta porrada que eu dei nele, velho! A cola é, mano! Que mentira aquilo ali, velho! Nossa, eu cansei a mão no balde, velho! Vem, 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 Samu! Apertei muitas vezes, velho! Acompanha, Samu! Pega o cara, pô! Pega o cara! Pega o cara aqui, Samu! Eu tô em pé já! Eu tô em pé já! Eu tô em pé já! Carrega ele! Carrega ele! Carrega ele! Eu não soube, cara! Vem, 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 Samu! Bota lá na cabeça! Bota lá na cabeça aí! Por que, porra? Vem, vem, vem! Vem, vem! Bora, 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 bora! Porra é essa, mano! Tô andando já, mano! Tô de boa, mano! Por que você tá comentando o cara, velho? Ele falou pra levar, mano! Só me dá um remédio aí só, mano! Só um remédio, tá de boa! Ele falou pra levar! Eu sei, Samu! Mas ele já tava falando que tava andando desde lá de trás! Caralho, velho! E aí, tá bem? Vai lá, velho! Tô, tô, tô de boa! Entendi, foi porra nenhuma! Você tava ganhando, porra! Nós vimos lá que você tava sentando a pancada! Eu vi, você tá dando uns papos aí! Não entendi, foi a nada, porra! Eu continuei batendo até o final, porra! Ai, eu tropecei, Sil! Calma aí! Não entendi nada essa aí agora, hein, mano! Sei lá, tá esquisito pra caralho! Você vai de... Você vai com o Léo aí ou... Vamos, chega! Eu tô de moto ali, porra! Tô de moto! Nada, relaxa! Depois a gente pega a sua moto! Vamos lá! Porque o pessoal tá... Pra não dar alguma coisa pra você! Vai lá, pode ir lá! Não, tá de boa! O cara ganhou! Vou dar o quê? Vou dar nada, eu acho! Não, mas o negócio aí é os caras! Você apostou alguma coisa com ele? Se eu tô olhando! Ah, o quê? Não, não! Não fiz a aposta não! Fiz a aposta! Fiz a aposta! Fiz a aposta! Ai, mas cadê minha moto que tava aqui, mano? Relaxa, pô! A gente vai buscar, pô! Depois a gente vem buscar! A organização vai ficar responsável! Calma aí, calma aí! Calma aí! Minha moto aqui! Sua moto tá ali na frente, irmão! Que porra é essa aqui? Onde tá minha moto, velho? Isso aí, ô... Sua moto tá... Como é que tá aí? Olha aí! Tá trancado, pô! Uh! Formou, formou, formou! Calma, calma! Você tá na sua moto? Calma, calma, calma! Você vai na sua moto mesmo? Não, eu vou deixar ela aqui então! Não, acho que eu vou nela aqui mesmo, pô! Acho que tá de boa, né? Já tô cercando você lá! Pera aí, pera aí! Não tô cercando, pô! Vai lá! Véle, ninguém chega perto aí não! Afasta todo mundo! Deixa ela trancar daí, pô! Deixa ela trancar daí! Não, tem que pegar os negócios aqui! Afasta todo mundo do helicóptero aí, por favor! Afasta aí! Afasta! Cara, eu acho que deu certo, mas os caras apostaram lá, velho! Afasta do helicóptero todo mundo! Vai! Ô, PM, pede afastamento de todo mundo do helicóptero! Ô, PM, por favor! O que aconteceu aí? Ah, nada! Confusão na verdade! É só um tumulto, só! Só um tumulto! Mas ninguém foi machucado! Organizador! Querem revanche disso aí! Tá 1 a 1, hein! Vem cá, vem cá! Vem cá! Pera aí, pera aí! Segura aí! Eu vou com você no helicóptero! Vamo lá! Eu vou com você! Vou conversando com você! Tá, Cisão! Fechado então! Vou cuidar que nem fica perto! Pode subir! Tá lá! Pode ir aí! Bora! Eu vou querer revanche disso aí, fi! Tá 1 a 1, né? Tá 1 a 1, né? Sim, sim! Muito estranho esse negócio, velho! Muito estranho! Tá de boa! Vamos marcar isso aqui! Eu vou anotar aqui! Vai querer de novo! Claro, né? Tá 1 a 1, né? Tem que desibatar! Tá certo! Tá muito bom de você perder essa luta aí! É o quê? Eu não entendi! Deixa o helicóptero aí, mano! Tem que esperar um pouquinho! Não! Agora eu tô ouvindo! Então! Você vai querer revanche! Mas eu tô te explicando! O lado positivo dessa derrota! O lado bom! É que você não perdeu dinheiro nenhum, né? Não! Exatamente! Lógico! Não apostei! Pois é! Mas aí é o que tá, né? Ele mora na favela aqui, ó! Isso! Você mora na favela? Esquisito! É! Pode deixar eu aqui! Caralho, irmão! Tá seguro aí, Leo? Tá seguro! Deixa eu aqui! Se quiser subir, tá de boa! Não! Eu conheci o pessoal daqui! Eu conheci o pessoal daqui! Relaxa! Deixa eu te conhecer, Leo! Tá seguro aí, mano! Eu posso estar aqui, Leo? Pode! 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 Então, beleza! Vamos fazer o seguinte! Vou sair daqui, mano! Tá doido, mano! É mó treta, velho! Desce sua casa! É que eu não me lembro se eu entrou esse aqui! Esqueci! Ele mora bem lá na meia alta da favela ou... É aí? Esqueci! Vem lá no meio da favela? Só que é que você falou! Eu nem entendi o que você tinha falado dentro do avião! Ele volta! Então! O que que acontece? O lado positivo é que você perdeu dinheiro, né? Foi isso que eu quis dizer ali! É! Eu não perdi dinheiro! Ah! Lado positivo foi isso! Então! Eu, claro, né? Mas é claro que eu vou autorizar a revanche do senhor com o TH! Só não entendi uma coisa! Você começou bem, pô! Todo mundo achou que você ia deitar o cara! Eu bati nele até o final do mesmo jeito! Eu não entendi também isso aí, não! Caralho! É pediaço! Pois é! Todo mundo... Todo mundo socou lá, viu? Viu que você começou bem! Todo mundo falou, pô! Eu comecei e fui até o final! Eu não entendi porque que ele caiu! Não caiu! Eu não tomei nem soco direito, velho! Eu vou... É! Vamos ver, né? Não sei, né? Tem como saber, né? Eu tô... Tô preocupado, vô! Esquisito! Porque você vê que você acompanha os dois eventos, irmão! O corre-corre e a confusão com esses... Que esses lutadores juvenil e infantil... É, velho! É muito ruim, irmão! É muito ruim, velho! Então, tipo... Você pede o afastamento do cara, aí vem a equipe do cara colar nele... Aí na hora do cara entrava lá, cinco pessoas rodeando o cara! É isso que eu tô te falando, pô! Isso aí é ruim demais, velho! Aí do nada o cara passa alguma coisa e você não vê! Aí o cara entra ali e aí me quebra, pô! O Vanderlei, que é o meu sócio, ele tava lá o tempo inteiro, do lado, né? Mas eu vi de dentro do Okitogno lá, eu vi um monte de cara cercando ele do nada, velho! Então, isso aí é bem desagradável, velho! A gente sabe o que a gente vai fazer? Isso! A gente vai fazer o quê? É não deixar ninguém ficar perto, pô! Eu vim sozinho! A gente vai falar com a equipe de segurança, certo? Que quando for ir pro público lá, que vocês forem revistado, colocar dano ali em vocês, aí ninguém pode encostar em vocês, certo? Outra coisa, irmão, eu vi que ocorreu problemas no meu projeto lá, né? Então eu vou mexer naquilo tudo, aquelas coisas caindo, aquele... Aquelas lâmpadas com problema elétrico lá, fica terrível, né, velho! Eu vou fazer a remoção de tudo, certo? O que que você achou do Okitogno lá? Foi bacana? Não, é bom! Ali dentro tá bom, velho! Gostou? Ali foi legal? Ali teve um ambiente legal? Ali tá bom! Deu pra brigar de boa! Beleza! Tem alguma sugestão, assim, de melhor? Alguma coisa? Que eu tô escutando todo mundo, entendeu? Acho que não, cara! Acho que tá de boa ali, velho! Acha que dá pra manter ali mesmo? Dá, ali é um local bom, né? Mas é que eu te falo, velho! Fora os problemas que acontecem lá, mas tá de boa! Então, é isso aí que é a bosta da questão, irmão! É os caras ficarem se socando antes da hora! É um vem provocar, é um lutador que teve que sair, sabe? Essas coisas tá terrível! Mas aí é só pegar o cara e tirar o cara do evento, pô! Pois é, não! Primeiro é que dá, tira! Ah, pode cair! Tá tranquilo, pô! Só vê esse negócio aí de... Mas aqui, eu vou reabrir as apostas, irmão! Só que aí que tá! Vai ser uma coisa eletrônica, certo? Que você vai chegar lá, aplicar seu dinheiro, vai aparecer no sistema! Aí vai ter a transparência total! Eu tô mexendo com isso aí! Então, por isso que como a gente tem sempre uns problemas, outros tipos de trabalho na cidade, que atrasa a gente, né? Sim! Então, eu não consegui fazer esse sistema pra hoje, entendeu? Mas pelo menos eu consegui concluir o octógono! Aí foi uma vitória pra mim, foi concluir pelo menos a arena pra nós! Mas a questão de apostas vai voltar, entendeu? Só que muito mais organizada! Correto! Mais transparente ainda! Então aí vai valer a pena, entendeu? Vai realmente valer a pena! Tá tranquilo então, véi! Beleza! Sua revanche tá marcada! De boa! Semana que vem! Mesmo horário, eu vou manter esse mesmo horário e vai ter que cumprir! Agora o negócio vai ser assim, uma hora antes dos lutadores, entendeu? Uma hora antes! Vai ser assim! Vou deixar bem específico lá! Acorda! Só tá tranquilo, véi! Melhor ficar muito tempo aqui não! Que pode vir os outros caras de outra favela aí, né? Não conhecer! Caraca, sério, irmão! Vai ter louco aqui! É, os caras... Os caras entram aqui nessa favela, né? Vai ficar foda! É, foda! É, porque eu fico mais pro lado deserto lá! Eu não conheço muito os lados da cidade aqui! Pode crer! Os caras aqui é meio agitado aqui! Eu também fico pro lado da minha mansão! É, a gente é mais pro lado deserto ali! Mas tá tranquilo, esquisito! Valeu, irmão! E recupera isso! Recupera pra próxima! Tranquilo! Na próxima a gente tá aí! Vamos lá, Leo! Tá começando a ficar tensa, irmão! Tô vendo um pessoal olhando a gente! Qualquer coisa aí você vai me dar um toque no celular! Se eu fazer alguma coisa! Onde que tem gente aqui? Ah, tem um... Eu vi que tinha um cara olhando a gente! Ah, eu vou ali ver! Eu vou ali ver! Vai lá! Falou, irmão! Tinha um cara ali de camisa do Brasil, mano! Ô! Aquele cara não tava ali! Nem ferrando, mano! Eu bati no cara desde o início, mano! Mas... Muita porrada, velho! E eu caio e o cara não cai, mano! Não tinha aquilo não, velho! Aquela parte que os cara chegou perto dele deve ter cuidado de alguma coisa, velho! Não tem como, velho! Cadê o cara que tava aqui, velho? Sumiu? Eu não vou entrar na minha casa até que eles caras saem dali, velho! Que o Pedro falou pra mim que os cara devem... É do EB, mano! Esses caras aí, velho! E eu acho que é do EB, velho! Então eu não vou dar mole pra esses trouxos aí, né? Quer jogar alguma coisa aí? Pô, mano! Os cara aí do Campinho tá aí não? Tô querendo comprar um bagulho aí! Não tá aí não, não tá aí não, velho! Daqui a pouco eles estão aí, velho! Beleza, beleza! Valeu! Caralho, mano! É foda aí, velho! Vamos ver! Vai ter que ter terceiro adulto! Um a um, né, velho! Não tenho que reclamar! Mas na próxima aí não vai ter desculpinha, não, filho! Mano, meu dedo doeu na hora de ficar clicando e dando porrada, velho, aqui no mouse, velho! Você é louco, mano! Realmente dá um cortezinho e já volto! Satisfeito agora? Agora sim, mano! Agora sim! Porque assim é... É o que tem que ser, né, mano! Marca aí! Na garagem mesmo? Exatamente, exatamente lá, velho! Aparentemente aquela Ferrari ali, velho! É a sua? A Ferrari aí? Não, tá louco! Não! Pode crer, velho! Eita porra! Tá dando merda lá na favela dos outros caras lá, velho! Tô vendo! Tão invadindo lá, velho! Tá louco! Ficou sabendo da luta que teve aí, mano? Eita porra! Caralho, mano! Cuidado aí! Fiquei, fiquei! Você participou, né? Spider alguma coisa? Participei, participei, mano! Você ganhou? Ganhei não! O amigo do cara lá passou alguma coisa pra ele e usou, mano! Durante a luta, tá ligado? Uhum! Meti a porrada de um cara todo mundo vendo e eu caio o cara não, mano! Tá ligado? Sim, sim! É foda, mano! Tá de boa! E quanto é que ficou? 20 conto! Calma aí! Putz! Passou a conta aí, velho! 8682! Oi, mano! Está disponível após essa corrida? Sim, sim! Pode ir, pode ir! Muito brabo! Vamos, mano! Tranquilo! Tranquilo! Nossa, velho! Os caras vão me ver e vão querer falar um monte de merda Que eu mandei a postal em mim! E eu perdi, velho! Meu Deus do céu, velho! Os suídos! E aquela faja, tá lá em cima, velho! Depois tem que pegar a faja e tentar vender, velho! Vamos ali, velho! Deixa eu pegar ali! Pegar aqui a motinha! Mano, eu tenho que dar um jeito de tirar aquela... Ih, olha lá! Os caras tomaram a favela lá em cima! Será que a gente passa de moto a mil lá, velho? Mano, é um pouco arris... Ixi, eu estou sem colete, velho! Banca abriu! Banca abriu! Vou pegar um colete! Para ir mais seguro! Vou passar a mil lá, tá ligado? O cara do morro lá tomou a outra favela, velho! Nossa! Quase que bate! Bora, bora, bora! Vou comprar um coletezinho ali! Vou dar uma passadinha lá antes de acabar o vídeo, velho! Se estiver tendo festa, mano! Vamos lá dar uma olhada, né, velho! É bom que eu conheço a outra favela dos caras lá! A última vez que eu botei o pé lá eu fui sequestrado, né, velho! Não deu nem para ver como é que é a favela! Que porra é essa, velho? Que negócio é isso aqui? Oxê! Isso aqui eu nunca vi, não, velho! Acho que não era para estar aí, não, isso! Pronto, já estou coletado, tá ligado? Já estou de colete! Vamos passar um pouco distante do local lá também, não sou burro, mano! Ô, calma aí, mano! Vocês mandaram eu vir aqui, caralho! Calma, caralho! Calma, ô! Calma aí, calma aí! Seja bem-vindo, pai! Seja bem-vindo! Fala aí! Caralho! Que porra é essa aqui, mano! Fala aí, fala aí! Que porra tá dando aí, velho! Tá dando aí que tudo é nosso agora, pai! Eita, porra! Calma aí, ô! Me dá uma máscara aqui, filho! Coloca a máscara aí! Coloca a máscara aí, velho! Vamos lá, vamos lá! Eu vou te dar aqui, ó! Eu vou te dar uma aqui, ó! Qual? Eu vou te dar uma aqui, ó! Número 54, vamos aqui, ó! Deixa eu ver, deixa eu ver! Tamanho 54 a camiseta! E aí, velho! Calma aqui, é? E aí, aquele é ele lá! Aquele é ele lá! Ah, aquele lá! Ele tá pedindo permissão aqui, tá ligado, né? Tem uns balões de ladrão aqui! Você tá filmando aí, caralho! Não, pode ficar tranquilo! Guarda sua moto, sua moto tá com placa! Eita, porra! Não vai ter placa na minha moto, não! Eu quero só ver como é que é a favela dos caras aqui! Já vou vazar, tio! Só porque eu conheço os caras aqui, né, mano! Eu sempre tive curiosidade pra conhecer essa favela aqui! A última vez que eu vim aqui e fui sequestrado, nem vi nada! Não, agora pode vir! Agora tá tudo nosso, ó! Alô, os pinguins! Tá os pinguins tá junto com nós, né? Tá porra, velho! Fala que até a polícia correu aí, mano! Até a polícia morreu lá! A polícia morreu lá! A polícia morreu lá! Ih, carai! Valeu, patrinho! Ô, padrinho! Vai pra rua! Pior que todos os malucos vão estar tudo aqui, né? Vai, vai ter qualquer coisa pra chamar! Ai, mano! Eu vou até vazar daqui já, mano! É muito tempo aqui já, velho! Vai! Mas você vai na rua aí! Mas pelo que eu tô sabendo, não tem polícia não, mano! A polícia morreu! Puta que porra! Eu vi uns policiais lá! Vai dar ruim, vai dar ruim! Eita, vai dar ruim! Vai dar ruim! Eita, eita, eita! Que nem ele! Nossa senhora, velho! Puta que pariu, velho! Meu Deus! Meu Deus! Carai, velho! Que porra é essa, mano! Que moleque arrombado fez isso, velho! Nossa! Caralho! Nossa, mano! Que bicho doido, velho! Ah, e o bicho conseguiu sobreviver lá! Como? Então! Que isso, rapaz! Isso aqui é... Tá de boa! Aquele cara ali é lutador! Não quero que ele me venha aqui, não! Tô de safe! Deu pra ver um pouquinho a favela dos caras, velho! Vocês nunca viram direito, né? A última vez que vocês viram, eu fui sequestrado daqui! Eu queria só conhecer, mano! Porque se algum dia estiver precisando... Vou tirar a máscara! Safe, safe, mano! Eu quero que ninguém me identifique! Eita, cara! Ele tá explodindo alguma coisa aí, mano! Deixa eu sair daqui logo, velho! Eita, porra! Eita, caralho! Explodiu muita coisa ali atrás agora, velho! Nossa! Muita gente caiu ali agora, velho! Minha mãe do céu! Deixa eu sair dali, filho! Valeu! Falou! Entre da merda, velho! Caralho! Então é isso aí, mano! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Deixa o like! Compartilha! Mano! Os caras tomaram a favela dos outros ali, filho! Também a gente viu um pouquinho como é que é! Então, valeu! Falou! E fui, velho! Tchau! Tchau!